Quando as lutas Vierem contra ti Irmãos, se estás Ainda não é o fim A tua fé Mesmo fraca Ela é forte Destrói muralhas Ponha os olhos Do Senhor Jesus E receba Receba a bênção E a sua luz Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Na unção Na unção Na unção de Deus No seu poder O crente cheio da unção Manda a glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva Deus na cova Faz leão dormir Ele ora no holocauste O fogo vai cair Quando está no deserto Deus envia o maná Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abre Vai passar por cima Das águas Na unção de Deus Se no mar eu não tocar Ele não se abrirá Se no vale eu não passar Vida não vou profetizar A vitória lá só vem Quando se a lutar também Não me canso de lutar Hoje se o inimigo me acusar Cante! Hoje se o inimigo Com palavras me acusar A resposta eu darei Somente vou glorificar Nessa vida O cristão Perseguido pelo mundo Alcançará Tão Aleluia! Aleluia! Mas se é crente É corajoso Não conforma Não se entrega Não recua Não desiste E não olha Pra trás Cerra o punho Vá em frente Enfrenta tudo Vence a luta Rir na cara do inimigo E vai Porque ele está vestido Revestido Tem vencido Tem vencido No poder Nos braços De Deus Cadê o crente Corajoso? Mas se é crente É corajoso Não conforma Não se entrega Não recua E não olha Pra trás Cerra o punho Vá em frente Enfrenta tudo Vence a luta Rir na cara Do inimigo E vai E vai Porque ele está vestido Revestido Tem vencido No poder Nos braços De Deus Nos braços De Deus Você está revestido A uma proteção Sobre a sua vida A uma proteção De Deus Sobre a vida De cada um Aleluia Aleluia Há um poder Tão grande Quando um homem Ou uma mulher De Deus Dobre os seus joelhos Pra orar Há um poder Tão grande Um homem Ou uma mulher De Deus É conhecida No céu É respeitado No inferno Pelo tempo Que ele passa Na presença De Deus A presença De Deus Te faz Um gigante Espiritual Invencível Imbatível Cadê os gigantes Aqui nesta noite Chore pra Deus Fale com ele Ele te ouve Uma lágrima Pra Deus É uma frase É uma frase É uma frase É uma frase